E aí E aí E aí O que é de ré aqui Opa Tem um carrinho de leite E aí Manobrat O povo fica dignado que quer atravessar a rua e o carro vem bem devagar, né? Não adianta andar de correntes se a sinaleira está fechada, né? Entrando à esquerda e à direita A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Isto não essa A esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que reduzir aqui a velocidade Tem que reduzir aqui E aí 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 Obrigado.